...as peças de habitação, sem o qual a vida definha. O ar deverá ser puro e a sensação do espaço dará um bem-estar. Que assim seja o arquiteto, organizador de espaço, criador de felicidade. Remata a Tavra. E porque há universalidades e mutabilidades na arquitetura, atrevo-me a citar livremente a memória descritiva da unidade de habitação de Ramalde, obra de 52 a 60, do arquiteto Tavra, para ilustrar 60 anos depois o bairro da Bolonista. Que todas as divisões estão dispostas de modo a possibilitar uma correta iluminação e ventilação. Não existe corredor de distribuição. A zona de estar é prolongada sob os espaços verdes exteriores. As zonas de serviço, cozinha e insta-quarto de banho, estão juntas e voltadas para uma varanda de recuadra. Característica distinta das obras anteriormente citadas, e talvez razão de eventual mérito desta solução, sublinharia à forma esculpida da volumetria. Acreditando que a sustentabilidade está para além do técnico, que a arquitetura contribui para o combate ao consumo energético, manutenção zero, recolha de águas, hortas, etc. A forma arquitetónica fragmentada assegura múltiplas orientações solares às frações, aproveitando a luz natural de todos os quadrantes ao longo do dia, reduzindo os níveis de consumo de energia. A ventilação passiva está, em grande medida, garantida pelos membros argumentos arquitetónicos defendidos para a eliminação natural, dado que o sistema de ventilação natural proposto assenta no facto das frações beneficiarem de quatro paredes exteriores. Nas coberturas não acessíveis dos dois volumes mais altos, serão instalados painéis solares individuais, assegurando o aquecimento das águas sanitárias. Esta desmultiplicação de fachadas, exposições solares, vistas e quadrantes afetos a cada fração, potencia a adaptabilidade do projeto, o que contribuiu seguramente para que, com base no edifício tipo projetado para o bairro de Boa Vista, se tenha avançado para a execução de um parteirão piloto no bairro de Padre Cruz, para um total de 20 casas. Depois, ainda sem a conclusão desta empreitada, avançou a primeira fase do bairro de Boa Vista para um total de 50 casas, e mais recentemente o edifício tipo foi um modelo arquitetónico escolhido para realizar os habitantes do bairro da Cruz Romelha para junto do bairro de Jato de Céus, na Alta, num total de 130 casas. Um denominador comum agrega estes três terrenos, que vão disponibilizar um total de 200 casas de edifício social, o declive. No restante, o bairro de Padre Cruz tem uma orientação noroeste-sudeste, o bairro da Boa Vista roda cerca de 160 graus para sudeste-noroeste, e o novo bairro de volta a Lisboa volta a rodar 180 graus face ao bairro da Boa Vista. Este projeto só precisa de uma colina, deslutem-se, pelo que sucesso da sua adequação tem-se revelado a sua maior valia. A versatilidade como se orienta a vários quadrantes, e a possibilidade de gerar mais ou menos atravessamentos pedonais, tem garantido que nos três bairros em que estão, a sua inserção, sempre trabalhosa e reformatada, tenha sido possível sem alterar o conceito tipológico e formal do projeto. A versatilidade como se orienta a todos os dois do projeto. Então, o bairro da Boa Vista roda, tem um balanço que é muito melhor que o bairro da Boa Vista roda, e o bairro da Boa Vista roda. Obrigado. Obrigado. Está aberta aqui a parte da discussão, da ideia de troca de ideias. Quem é que quer ser? Em meio a perguntar as suas questões. Boa tarde. Meu nome é Joana Mourão, do Laboratório Nacional de Direito Civil e sou arquiteta. Estou a desenvolver uma investigação sobre a eficiência energética em edifícios históricos. Eu queria fazer uma pergunta sobre o projeto Reabilite, que pega depois também se calhar com uma pergunta para o Observatório de Energia. Portanto, vocês têm um aconselhamento sobre as medidas de eficiência energética, mas no caso a reabilitação para os edifícios mais antigos não há uma base muito, digamos, incontestável ou muito universal sobre as soluções de eficiência energética. Portanto, eu gostava de saber com que base se dá esse aconselhamento, uma vez que eu estive recentemente na Suécia, num congresso nesta área, e na verdade não há mesmo um consenso a nível do que é que é adequado para edifícios pré-industriais, sobretudo, ou pelo menos os anteriores em 1880. E como vi também que o vosso caso piloto é um edifício da Baixa, também gostava de perguntar se, uma vez que eu não consigo pensar se já estão em obra ou se ainda estão em fase de projeto, se estão, um pouco, que tipo de abordagens é que estão dispostos a tentar, uma vez que numa prática para estes edifícios, o que é realmente eficiente energicamente, é, por exemplo, utilizar as massas de caldo e voltar às soluções tradicionais. Portanto, está cada vez mais demonstrado que estas soluções poderão ser, portanto, contributo muito significativo para a eficiência energética, ao contrário do pacote mais estandartizado das medidas de eficiência energética, dos isolamentos e etc., que se demonstra ser inadequado para o nosso clima, por causa dos problemas de sobreaquecimento de verão e também para o nosso património cultural. Isto pegava, então, a minha pergunta para o Reabilite é um pouco como é que se dá esse aconselhamento dada a esta complexidade e como é que se prevê a sua aplicação no caso da Baixa. Para o Observatório da Energia, eu gostava de saber se existem dados desagregados porque há um problema crónico com os dados sobre energia e edifícios, porque se juntam os equipamentos com a climatização, portanto, eu gostava de saber se, finalmente, podemos ter um desgrosso um mal-entendido a partir disso, que é que não há a Antália, Europa, Malta e todos os países do sul da Europa e que leva agora a uma grande contestação às diretivas, porque esses dados, como eram a Progrosso, incluíam, por exemplo, as nossas máquinas de levar a roupa e coisas que não têm propriamente a ver com, quer dizer, embora, por exemplo, as máquinas de secar, que, enfim, temos a ver com a arquitetura, se provirmos bons espaços para secar a roupa, mas isso é uma situação particular. Portanto, eu gostava de saber se, finalmente, podemos ter dados desagregados, que são muito difíceis de obter, porque, obviamente, o consumo de energia vem por grosso, portanto, quando muitos ligam radiador à eletricidade, para as estatísticas é igual, mas, realmente, é muito urgente termos de ter dados específicos sobre o que realmente as pessoas gastam a aquecer as casas, que, no caso de Lisboa, cada vez mais também já está documentado, que, na parte das situações, é zero, é mesmo zero. E, no meio, também temos feito estudos com edições que comprovam isso. E pronto. Deixo as duas perguntas e queria, também, cumprimentar com uma felicitação o projeto que vimos para o bairro da Boa Vista, que acho muito interessante e que, também, demonstra uma coisa muito importante, que é a eficiência energética está, em grande parte, na arquitetura. e não tanto nestes pacotes que foram um pouco impostos pela União Europeia, dos isolamentos, que podem não ser adequados. Obrigada. Muito mais, obrigado pela sua questão. E, focando diretamente à questão das medidas que são aconselhadas, nomeadamente, por causa de edifícios mais antigos, o que nós fazemos, principalmente, damos as sugestões em termos de soluções técnicas, em termos de equipamentos. Para este tipo de edifícios, a nossa equipa, por norma, reúne-se, quando há este tipo de perguntas, e acabamos por discutir, tendo em conta as soluções que são apresentadas em diversos tipos de reabilitação, que já vimos, como o exemplo do Padre Cruz. Não temos um guião em que nos seguimos, portanto, temos sempre que analisar caso a caso, e não temos, propriamente, uma resposta definida para cada tipo de situação. Aproveito, também, a presença dos arquitetos, que poderão dar um complemento, também, à melhor solução, a melhor guião que poderão seguir para cada tipo de intervenção. No caso do Reabilite, do piloto de Lisboa, a intervenção que vai ser feita no edifício, na parte superior do edifício, foi uma intervenção que foi estudada pelos arquitetos da Câmara, uma vez que têm a gestão do edifício. nós não estamos por dentro das soluções que foram tomadas, apenas seguimos ou aconselhámos e vemos as soluções que iriam implementar a termos dos vãos envidraçados, uma vez que era a medida principal deste piloto, que será focado nos vãos envidraçados e na iluminação interior, uma vez que a verba também é limitada. No caso dos vãos envidraçados, as especificações que foram definidas, não foram definidas por nós, será pela Câmara de Lisboa, uma vez que há padrões que têm de ser seguidos e há questões arquitetónicas que têm de ser seguidas, no caso da baixa, que não poderão ser deixadas de lado. Portanto, cada caso é seguido analisando o que é que se pretende fazer ou em que zona é que se pretende fazer, é discutido internamente e, no caso de ser necessário um apoio externo, nós acabamos por ter esse pedido exterior para nos dar uma maior resposta ou uma resposta mais concreta, no fundo, orientamos para quem possa aconselhar, no caso deste caso concreto, dos edifícios mais antigos. Continuo agora sobre o tema da energia. Efetivamente, há um nível dos registros de consumos que acabam por existir no observatório, estamos a falar de consumos macro, portanto, se é consumo elétrico, está a ser contabilizado da mesma forma. Outras peças existem onde conseguimos fazer um pouco mais nesta desagregação. Por exemplo, vale o que vale, mas a certificação energética já não entra em linha de conta com esse tipo de equipamentos e, portanto, estamos apenas a ver, efetivamente, equipamentos associados à climatização. A questão é que a certificação também é uma avaliação nominal, não é uma avaliação efetiva dos consumos reais que acontecem no edifício. Portanto, respondendo diretamente à questão, não conseguimos ainda, com base nesta informação, chegar a essa granulometria fina que é perceber que um determinado consumo de eletricidade diz respeito a um equipamento, a uma box, uma televisão, um frigorífico, versus a um equipamento que está a climatizar a casa. Estamos ainda a fazer alguns... a própria Direção-Geral de Energia faz estes inquéritos ao consumo. Estamos a trabalhar também, numa proximidade com o INE, para tentar que, a quando do próximo censo, consigamos ter dados sobre os consumos, sobre os padrões de utilização das casas, que possa também essa informação ser recolhida, a quando do censo, e podermos ajustar aqui a alguma situação. Portanto, a título de curiosidade, o peso relativo do aquecimento, arrefecimento e produção de águas quentes sanitárias, foi corrigido, foi revistendo mais, como se costuma dizer, por via dos dados do Inquérito ao Consumo, tendo em conta o que estávamos na primeira certificação energética, portanto, a que teve em vigor de 2016 até o final de 2013, face a esta que temos hoje atualmente. Portanto, estes pesos foram sendo ajustados e, sendo ainda um consumo nominal, já é um consumo que tende a ser mais próximo dos consumos expectáveis das pessoas. Mas, ainda assim, falta-nos fazer esta ponte com o consumo efetivo. Há alguns projetos associados também muito ao Smart Metering, para uma pessoa poder perceber o que é que vem efetivamente, que parte do consumo é que diz respeito a este subconsumido, mas respondem diretamente e, infelizmente, não temos ainda destes dados. é uma coisa que contamos a evoluir, mas não conseguimos dar ainda esta desagreditação. Eu reforço-o, infelizmente, porque permitia avaliar, de uma forma muito mais criteriosa, muitas destas estratégias também de reabilitação. temos também um bocado esta noção dos equipamentos que existem e que depois acabam por não ser utilizados. E aqui, a título de curiosidade, uma situação que estamos a ultimar. Estou um bocadinho mais confortável para falar dos edifícios, porque eu não faço parte do observatório, estou... vim substituir um colega, e eu faço parte dos edifícios, e uma situação que nós vamos implementar a muito breve trecho, ao nível da própria certificação, é um pouco o que seja o indicador de conforto daquele edifício, ou seja, como é que a arquitetura, como é que o edifício, PRCI, portanto, sem ligarmos qualquer equipamento, como é que aquele edifício tem um desempenho face à sua localização, à sua inércia, aos seus ganhos solar, como é que este edifício se desempenha. Portanto, tirar daqui da equação o que sejam rótulos, o que sejam equipamento e letras, e passar a ter um A com um B, mas que se calhar um B acaba por ter um desempenho, uma temperatura e um nível de conforto superior. Poderá haver estes casos em que edifícios que à partida poderão ter letras piores, mas que se calhar que a arquitetura, e o exemplo que foi dado foi um bom exemplo, como é que a arquitetura, por si, pode resolver alguns problemas e tornar as habitações mais confortáveis, e tirarmos da equação os equipamentos que lá acabam por estar instalados. A senhora, a senhora, a senhora, gostava de saber se existem, para uma determinada área de Lisboa, ou não para o Conselho, indicadores, por exemplo, de consumo de energia, eletricidade ou gás, ou indicadores coletivos às energias alternativas, que edifícios é que utilizam o solar térmico, ou fotovoltaico, gostava de saber se existe, para uma análise espacial, mesmo que sejam dados atracados, para saber o desempenho ambiental nesse plano. A senhora, A senhora, como eu tinha referido, muitos dos dados que lá estão, são dados mais macro, em alguns casos conseguindo ir ao nível do município. Portanto, aí existir essa informação, seria sempre ao nível de Lisboa como um todo. Os temas em concreto que está a falar, mais ao nível das energias e energias renováveis, cotas de equipamento, ou neste caso do solar térmico, que possa estar instalado, aí a informação seria sempre ao nível da certificação energética dos edifícios. Portanto, será mais dentro dessa base de dados que nós conseguimos fazer essa análise e fazendo um filtro mais por certas zonas e pudermos dar aí dados agregados para poder avaliar ou corroborar o estudo que está a ser feito. Portanto, aí eu podia fazer apenas um pedido, fazer uma utilidade adentro de, neste caso, para a área dos edifícios. Vai-me cair em mim, portanto, seria depois que darei a resposta, portanto, estar aqui a fazer estes rodeios, mas vai-me cair no colo para trabalhar. Portanto, em que conseguimos fazer um bocado destes dados, a disseminação destes dados, ou seja, pegando o universo dos edifícios que estão certificados, fazendo os filtros aplicados, neste caso por zonas, e depois dar um bocado um conjunto de informação que a certificação energética acaba por mapear ao nível das características construtivas dos edifícios, mas também dos equipamentos que lá possam estar instalados e depois aí a questão do celular térmico é uma informação que se consegue facilmente fornecer. Acho que será através de um pedido. Neste caso concreto, o observatório não o tem, apostar-me a um nível mais macro e depois, neste caso concreto, é a certificação que acaba por conseguir facultar estes dados mais finos, digamos assim, de um equipamento, ou de um desempenho mais específico. Já agora aproveito só para complementar, ainda embora esta informação ainda esteja também, são projetos que estão exclusivos, mas enfim, para o ano, no princípio do ano também haverá, da parte da Lisboa Nova, alguma informação disponível ao nível do solar fotovoltaico, no âmbito de uma atualização que estamos a fazer, da carta do potencial solar de Lisboa, e também da georreferenciação de instalações fotovoltaicas, onde também é uma informação que poderá ser interessante. Também, pronto, enfim, há outros projetos também que ainda estão numa fase ainda muito em si pequeno, mas a nossa expectativa também é que haja, enfim, um aumento de informação ao nível do município de Lisboa, um observatório de energia, mas não a uma escala mais detalhada, desagregada de Lisboa, que permita realmente identificar, caracterizar edifícios, nesta fase ainda estamos numa fase de edifícios públicos, que caracterizem o seu perfil, os seus consumos, etc, etc. Mas estes são projetos que estão em curso, este da parte fotovoltaica, final de Fevereiro, Março, haverá informação disponível ao público. Mais questões? Sobre estas temáticas, viajamos das políticas nacionais e internacionais até à escala de edifício, não é? Ao mesmo tempo. Boa tarde. Sr. João Moreira, eu tenho duas perguntas, primeiro, aproveitando a dica da causa diferencial solar de Lisboa, infelizmente, e olhando para todos os méritos do projeto de arquitetura do bairro da Boa Vista, não foi uma consideração da produção de energia fotovoltaica, apenas de aquecimento de águas sanitárias, dar relevo a isto, porque ao ser um bairro, para a pessoa mais ou mais, digamos, será importante que essas pessoas acedam à energia ao preço mais barato. Nós somos um dos países com maior pobreza energética na Europa. Daí, infelizmente, não foi considerado, acho que deveria haver aqui realmente esse cruzamento entre o cargo da potencial solar e o bairro da Boa Vista, e não está de grande encargos. E, por outro lado, em ligação também com a ADN, para quando a criação efetiva das comunidades de energia, ou de dar poder ao consumidor de ser o próprio produtor da sua energia e de ser o comercial de essa energia, não é? Portanto, falo aqui da descentralização da produção da energia, algo que na Europa, na União Europeia já está cada vez mais a ser promovido, em outros países da União Europeia, já acontece, e em Portugal ainda não é possível, e para quando é que isto será possível? Existem exemplos muito interessantes por esse mundo fora, em bairros como o bairro da Boa Vista, em que todos os moradores são ao mesmo tempo produtores e comercializadores da energia que não necessitam, e dando com isto também um rendimento adicional. Olha só, uma ideia para o futuro. Não é mesmo a minha área, não é? E eu tentei focar nas potencialidades que a arquitetura de forma cura e dura tem, e não o equipamento. Aliás, falou ao bocado de uma situação muito interessante, porque eu, com experiência profissional, sei que os certificados energéticos, de certa forma, são deturpados dos equipamentos diversos, diversos, soluções passíveis, não é? O que distorce um bocadinho aquele espírito pio negro, se calhar, que o certificado tinha de levar classe a mais, aqui a Monete, e introduzindo a bomba de calor, etc., nós conseguimos logo atingir classes fantásticas. em relação à produção fotovoltaica, realmente eu julgo que nos últimos tempos começa a ser apetecível, em termos comerciais, ou seja, por isso concordo, porque não a Câmara também fazia isso. Eu julgo que neste momento em Portugal, produzir para vender não é possível. pelo menos a última experiência que eu tive ao nível de uma empresa, que eles deixaram tudo preparado para depois ter a saída para fora, mas de momento é impossível, não há nenhuma linha aberta, nenhum meio de nós vendermos a energia que produzimos. Ou nós consumimos tudo o que produzimos, ou não faz sentido, e é bem. Daí, daí, o reto. Ficando com o elefante na sala, tenha alguma dificuldade em responder diretamente, porque isso é um tema que não estou por dentro, sobre a questão da venda, ou de eu ser autónomo face aos comercializadores que existem. Aqui partilho um pouco da opinião, e assumo, e aqui tenho que pedir, obviamente, desculpa pelo facto, algum desconhecimento sobre esse tema em concreto, mas tenho ideia também de ser um pouco esta situação, de eu não poder ser totalmente desligado à extra-legislação, não me permite eu ser desligado da rede. O que eu queria trazer aqui como algum tranquilizador desta situação. A revisão da diretiva que já está publicada, portanto os Estados-membros agora terão que fazer a transposição para a legislação nacional, vai falar muito do conceito que são os tais MZ, portanto, os edifícios de energia quase zero. Portanto, em primeiro lugar, fazer com que sejam edifícios em que haja muito poucas necessidades de consumo energético, portanto, e aqui a arquitetura tem um primeiro papel em conseguir fazer um edifício que necessita de muito pouca energia, e depois que a energia que ainda assim eles necessitam, que seja suprimida, ou melhor, em que sejam utilizados eventualmente equipamentos altamente eficientes, mas acima de tudo que seja feita a utilização de energias renováveis. E vem aqui, nesta diretiva, muita questão da produção local ao próximo. Portanto, e aqui poderá ser um pouco um caminho e abrir um bocadinho a porta para o que possa ser uma produção mais ao nível do bairro, em detrimento da produção local num único edifício, porque depois o que acabamos por ter, seja neste bairro, seja num outro tipo de bairro, é a produção de energia, se tivermos a ver, por exemplo, a fotovoltaica, a produção de energia durante o dia, acaba por não haver forma de escoar, portanto, ela teria que ser numa lógica da venda, mas depois, à noite, acaba por ter que ser o consumidor, depois aqui, eventualmente, também numa fase posterior em que consiga haver aqui quase uma lógica de mercado da energia, o preço é que eu vendo, o preço é que eu compro a energia, isto poder melhor, mas eu acho que aqui o que foi dito faz sentido, porque é, em primeiro lugar, haver uma necessidade de uma revisão das políticas sobre eu poder ou não ser autónomo na utilização da energia, e aos poucos e poucos haver aqui algumas ferramentas que permitam fazer um bocadinho esta análise mais ao nível do bairro. Mas acho que, quando, tudo isso já é possível, exceto a parte regulatória, tudo já é... É isso, ele está, ele está, ele está, de um momento estrangulado ao nível da legislação e ela tem que... E daí, nós temos de saber quando é que o mercado faz a evolução, não é? Não, aqui tenho de voltar a reforçar o meu desconhecimento sobre, ah, eu não lhe consigo dar, ah, não tenho essa, não tenho essa informação, não consigo perceber, não lhe consigo responder, lamentavelmente, para si, para a resposta e para todos, para o carinho, achava que não lhe consigo, infelizmente, não lhe consigo responder, é assim, é, desculpa, mas não consigo. É, afetamente uma ótica também de voltar a plateia para peças em relação, e o quanto? Aquela está, o problema está ao nível da regulamentação e não ao nível da aplicabilidade para ótica no dia a dia. Eu não diria, porque existem diversos modelos de financiamento, existem diversos modelos para retirar o ano da aquisição ao próprio... Exatamente, tem que ver as obras, efetivamente, que foram o problema que desaparecer por causa do que os recursos... Unica e exclusivamente pela população que temos em Portugal. Quer dizer, não me dormir, por causa da centralização. Porque o material está muito barato. Não, 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 não. Só faltava um material... Mas há dúvida. Só que a gente concluiu, também recebendo informação de que havia, efetivamente, o problema era ao nível do equilíbrio da região, e depois depois, depois, a gente pelo fato desta intermitência da injeção, digamos assim, dos vários produtores autónomos no próprio produto da rede. Portanto, também ouvi algumas histórias de que aquilo, por muita injeção que tivesse a acontecer, mas também não seria fácil esta gestão, a ver do que é que é a rede normal versus a produção autónoma. Tenho que desafiar a Sandra para fazer um comentário deste tema. O que está havendo ainda a questão de só se é possível fundamentalizar em bairros municipais? Há 23 instalações a funcionarem, mas nós temos que ir ao processo. O que está havendo ainda a questão de só se é possível é, a questão que foi ali colocada, o que tem para nós, o que está havendo ainda, se trouxe, é possível é, a evidência está aí. É a questão do empoderamento, o contexto, o que faz respeito a mim, o local ou mesmo o municipal. A única questão a mais que eu gostaria de trazer, que desculpa, quem já me conhece, não vai ficar apoiado, é o contato sobre o fator humano, não é? A gente tem mais deficiência energética, mais deficiência energética, conforme todos nós temos. Mas, como não era esse o objetivo deste encontro, o reivindicar as outras questões, eu gostaria de dizer a descrição do projeto da educação modular de arquiteto, que só conhecia a superfície, e também os outros esclarecimentos que foram dados. Dizer-vos que, na geral, eles são um trabalho, quando nós fazemos uma reabilitação profunda, temos sempre uma ajuda, nem sequer conseguimos contabilizar todos no ano, na questão das sugestões técnicas e das práticas que nós podemos absorver nessa própria reabilitação, se, em certo tempo, pudermos entrar, os produtores de uma obra levada a cabo já estarem incluídas. Mas, o objetivo principal, quando são feitas estas reabilitações, é dar mais conforto da habitação às pessoas, em termos de funcionalidade, e, em termos de ventilação e dos edifícios, se nós conseguimos... ...